Música Segundo livro dos reis, na época do capítulo número 6 Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17 Então enviou-o para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade Todos acharam? Versículo 15 agora Tendo o moço do homem de Deus, ou do cerco do homem de Deus, se levantado muito cedo Saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros Então o moço disse ao homem de Deus Ai meu Senhor, o que faremos? Respondeu ele Não temas Porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles E ele se orou e disse Ó Senhor, peça-te que lhe abra os olhos para que veja E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de ele Seu Aleluia Olha o verso 1 mesmo O verso 16 Ele diz Respondeu ele Não temas Você pode falar para o professor do seu lado isso Não temas Não temas Não temas Agora fale para outro professor do seu lado Não temas Agora você pode falar para quem está atrás de você Se não tiver que falar para ele não Fala para ele Não temas Sabe por quê? Porque os que estão conosco Porque os que estão conosco São mais do que os que estão com eles Eu quero desafiar você hoje A vencer o seu peito Eu quero desafiar você hoje A continuar caminhando Mesmo que o medo se apresente para você Você não vai ser escravizado pelo medo A palavra para você hoje é Não temas Não temas Queridos O que está acontecendo aqui? O servo de Eliseu Ele não é Giazi 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 já estava Delugoso No seu carro ali O servo do profeta Acorda E ele abre a porta Da sua casa Vai morar com o profeta Ele acorda cedo E ele abre a porta E ele vive com um sucio Porque ele vê a cidade Cercada pelo exército inimigo Ele vê a cidade Rodeada pelo exército inimigo O exército arameu Ele vai acertar na cidade E ele abre a porta E ele dá aquela cena Meu Deus O que será da gente agora? Estamos cercados Esse exército é muito grande Esse exército vai acabar com a gente Ele chama o profeta Desesperado e fala Eliseu Deu ruim para a gente Eliseu Agora Olha só A cidade está cercada A cidade vai ser invadida Estamos sofrimidos Estamos rodeados Estamos sem saída O que a gente vai fazer agora? E o profeta Ele fala Ei Não Temas Você precisa entender o seguinte Você pode estar Até sendo oprimido Mas não em desvantagem Oprimido sim Mas em desvantagem não Eu posso estar rodeado sim Eu posso estar acertado Por um monte de problema Mas não estou em desvantagem Há no exército A minha volta Meu Deus do céu Não tenha medo Disse Eliseu Para o seu céu E na nossa vida E na nossa vida é assim Quantos de nós Acordamos e nos sentimos Rodeados Rodeados por injustiças Rodeados por violência Rodeados por enfermidades Rodeados por crise Rodeados pelo medo Rodeados por perseguições do trabalho Rodeados Detalhe O inimigo Às vezes vem no nosso quintal Para querer botar mil na gente O inimigo Vem no nosso quintal Às vezes você acorda Você tem que encarar a sua vida E você vê lá A certa do inimigo As ameaças As intimidações Os problemas Onde é a tua família Onde é o teu casamento Onde é o teu emprego Onde é a tua empresa Às vezes Essa é a cena Que você encara O seu quintal Porque o inimigo é abusado Ele quer vir afrontar você Na tua porta Ele vem abusado Ele vem querer impedir O problema do inimigo Ele quer impedir Que você ande Ele não tem poder Para te paralisar Mas ele quer te intimidar E ele quer impedir Que você avance Ele quer impedir Que você caminhe Ele quer impedir Que você invista Ele quer impedir Que você decida Caminhar O cerco aqui O problema aqui Ele já tem que hidratar Não como exército Mas eles já começam a ter que hidratar Com o medo Do cerco Ele caminhava com ele Eles já começavam a tratar Com o seu cerco Meu Deus O cerco de eles Eu entrei em pânico Mas uma coisa Eu quero que você grave Nessa manhã É que o pânico do homem Não produz O poder de Deus Você tem que ter isso O pânico O pânico do homem Não produz O poder De Deus E outra coisa A gente vai ter que ver É que a presença De problema Não representa A ausência de Deus Você pode estar passando por luta Mas significa que Deus Não está presente Eu estou passando por luta Mas Ele está comigo O fato de eu ter problema Na minha vida Não representa que Deus Se afastou Que Deus me adorou Não, no mundo Terei intervenções Mas tem que um ânimo Para eu venci Vamos lá Você vai passar por luta Mas essa luta Vai produzir um crescimento Em você A tua fé Que vai ser improvável Em nada Para que você possa mudar De nível E é que nós vivemos De fé em fé E de glória Em glória A fé de ontem Ela não pode continuar No mesmo tamanho de hoje Ela precisa crescer Ela precisa desenvolver E Deus vai trabalhar Isso em você Para que a tua fé Se desenvolva A sua fé Não pode ser uma fé Raquítica A sua fé Tem que ser uma fé Que cresce E se desenvolve Posso ouvir uma manhã aqui Não adianta que você Entra em pânico Porque o pânico Não vai poder fazer nada Para você O pânico Não vai fazer com que Deus Você decide Porque você está em pânico Deus vai fazer O tempo certo Porque o controle Pertence a Ele O poder pertence a Ele Então não adianta Entra em pânico Porque o teu pânico Não vai produzir O poder de Deus O certo é a Ele O certo é a Ele Eu entro em pânico Agora o que nós precisamos ter É o que a Ele Eu tinha Que fazia diferença A visão correta A perspectiva correta Quando você enxerga O que é correto Você não entra em pânico Quando você enxerga O que é correto Você até enxerga O problema Porém você consegue Chegar de um outro nível E você consegue Perceber Um outro Exército Muito maior Do que aquele Que tem vindo Contra você O problema Que consegue É a visão Você precisa Mudar a sua Perspectiva Perspectiva Meu Deus Às vezes a gente só consegue Enxergar o problema Às vezes a gente só consegue Enxergar a crise Às vezes a gente só consegue Enxergar a destruição Às vezes a gente só consegue Enxergar o que não vai dar certo Às vezes a gente só consegue Enxergar a porta fechada Às vezes a gente só consegue Enxergar a nossa decepção Às vezes a gente só consegue Enxergar a porta Que está aberta para a gente Às vezes a gente só consegue Enxergar o nosso fim Você precisa mudar A sua perspectiva hoje Eliseu, por amor de Deus ah Senhor, abre os olhos desse menino Eliseu, nenhum momento entra em pânico ele não entra em pânico ele vai e a primeira coisa que ele fala é, não temos Eliseu não tinha o que fazer às vezes o que não fazer é mais importante do que o que fazer vou repetir às vezes o que não fazer é mais importante do que o que fazer quando o menino chega para ele e fala que está com medo que está apavorado ele diz para o menino, o que não fazer isso é, não tenha medo primeira coisa que eu estou tratando com você, olha só, não se desespere não entre em pânico não seja refém do pânico não seja refém das palavras contrárias não seja refém das intimidações a tua vida não está na mão da crise a tua vida não está na mão da falência a tua vida não está na mão da dívida a tua vida não está na mão da depressão a tua vida está nas mãos de Deus então, não entre em pânico não entre em pânico olha, não tenha medo não tenha medo quando você deixa o medo dominar você você não consegue ouvir direito você não consegue enxergar direito a tua visão ela é passada o medo fez com os discípulos enxergar um fantasma no lugar de Jesus porque o medo distorce a nossa visão o medo amplifica os nossos problemas o medo amplifica os nossos gigantes agora fé também significa ausência de medo por isso significa que o medo não me controla porque o medo ele sempre vai se apresentar para você mas quando eu caminho por fé eu decido quem é que vai governar a minha vida e eu não vou viver refém do medo ele pode se apresentar ali mas eu decido crer naquele que me chamou eu decido crer o crer é uma escolha nossa porque o medo ele também é um tipo de fé mas o medo é fé na terra porta o medo é a certeza de que vai estar errado esse é o medo o medo não vou ter tentado porque eu tenho certeza de que vai estar errado o medo te faz enxergar até o final mas a fé chega e fala levanta e anda porque não terminou ainda ah, não foi você não chegou ainda sua visão está limitada sua visão está limitada meu Deus se você ficar olhando sua mente para o ser que o inimigo está fazendo na sua volta se você se fixar nas circunstâncias você não vai conseguir enxergar os recursos se você fixar o seu olhar somente nas circunstâncias somente nas ameaças você não vai conseguir enxergar o recurso do céu que está à tua disposição Eliseu sabia que aquele inimigo aquele exército estava para eles cuidar mas Eliseu sabia que tinha um exército superior e ele conseguia enxergar o que o ser não conseguia não tenha medo não tenha medo porque aquele que está com a gente aqueles que estão com a gente são muito maiores o exército que está à nossa disposição é muito maior do que aquele que nos intimida não tenha medo não tenha medo meu Deus o diabo ele quer cegar você o inimigo quer impressionar você ele quer paralisar você até que você só consiga enxergar os problemas ele vai querer amplificar os problemas na sua vida o medo faz isso ele faz uma coisa de criar uma proporção maior do que realmente é e aí esse inimigo tem feito esse inimigo tem feito nas cidades nas famílias ele quer impressionar gente porém quando ele chega o inimigo chega em serra e o inimigo fica desesperado ele diz eu chego e falo não tem mais glória a Deus essa palavra me apreciou muito porque todos nós somos dispostos a desafios todos nós aqui em alguma área da nossa vida estamos sendo cercados pressionados intimidados oprimidos em alguma área porém querido eu entendo que eu não estou em desvantagem há um exército que é por mim há um exército há um poder que governa toda essa terra que governa a humanidade há um poder do Deus dos teus do Senhor dos senhores e é esse poder que está sobre nós e que nos governa por isso você não precisa beber se você já entregou sua vida a Jesus se você confia em Ele se você já entregou seu caminho a Ele descansa do Senhor entrega para a vida e aguarda o livramento que Ele há de fazer sobre a tua vida Deus não terminou o que Ele começou a fazer ainda em você Deus não terminou descansa dEle ah descansa dEle porque porque Ele que te chamou aquele que te salvou Ele não te salvou para te abandonar no meio do caminho Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que nos resgata Ele é o Deus que luta as nossas estágias que guerreia as nossas guerras Ele é o nosso Deus antes de Eliseu mostrar para ele a solução Eliseu precisava que ele tivesse que ele certo tivesse a visão correta então Eliseu chega e fala ô Senhor abra os olhos desse menino abra os olhos desse menino Eliseu orou abra o Senhor Deus quer que você tenha a visão correta hoje Deus quer que você que os seus olhos sejam abertos hoje você que só está conseguindo enxergar o problema você não viu o outro lado ainda você que só está conseguindo enxergar a luta você não viu ainda o que Deus preparou para você então eu quero Deus está querendo hoje compartilhar uma visão com você e quando você pega o Facebook tem a opção de compartilhar você está dizendo que eu quero que outras pessoas vejam aquilo que eu estou vendo ah eu entendo isso não é isso você vê um vídeo interessante você vê algo legal no Facebook você quer o que? com compartilhar eu viar o meu olhos que algumas pessoas não viram eu tive acesso a algo que algumas pessoas não viram então eu quero compartilhar a minha visão aqui então nessa manhã eu estou querendo com você compartilhar a minha visão com você veja o que está disponível é isso que ele está fazendo com o Zé agora é só ele não está enxergando o que eu estou vendo ele não está enxergando o que o Senhor colocou a disposição a visão dele está muito limitada ele não consegue enxergar a visão correta se eu quero enxergar o destino eu preciso ter a visão correta se eu quero viver no milagre eu preciso ter a visão correta se eu quero ter a minha família liberta eu preciso ter a visão correta se eu quero ter a minha vida financeira tendo uma mudança eu preciso ter a visão correta e eu tenho que parar de enxergar o que o Migo está demonstrando e começar a enxergar o que o Céu está demonstrando alguém está recebendo essa palavra viva querido eu preciso ter a visão correta para os nossos olhos nessa manhã Senhor sabe precisamos ter unidade na visão quando nós compartilhamos a visão quando nós caminhamos na mesma visão nós entendemos o propósito entendemos aquilo que está disponível para nós nesse tempo é necessário que haja unidade na visão agora não sou unidade estou falando unidade na visão teológica estou falando unidade na visão do poder de Deus unidade na visão em quem Deus é em conhecer o poder de Deus e saber que Deus é quem quiser para nós e saber que a igreja tem que Deus que governa sobre ela que independente das divisões teológicas que possamos ser possamos ser unidos em um no poder de Deus na unção de Deus em quem Deus é em quem trabalha pelo seu povo unidade na visão às vezes nós perdemos o nosso tempo discutindo teologias diferentes em poderes diferentes e precisamos entender que isso tudo é superto e o que nos importa é ser unidos em Cristo em que conhece que Deus é o Senhor que Ele é quem que governa a nossa história e que a nossa vida está nas mãos dEle o Senhor abre os olhos dEle para que ele possa enxergar o que eles estão enxergando se tem alguém que vai ficar certo nessa história é o inimigo e não você não você porque foi isso que aconteceu no texto eles enxergaram o inimigo que ficou certo queridos precisamos ter a visão correta se entende que a vida fala que Deus não nos deu um espírito de covardia Deus não nos deu um espírito de medo mas um espírito de coragem para ver aquilo que Ele fala ao nosso extremo essa palavra de hoje é para encorajar você porque tem pessoas aqui que estão ela abre a porta da sua casa todo dia ela sai para trabalhar todos os dias e o que ela encontra é só acerta do inimigo é só ele está dominado rodeado pelo inimigo e você tem sido escravo com pânico mas Deus está falando ei abra os seus olhos enxerga de maneira correta não deixe que o inimigo embaça a sua visão não deixe que o medo embaça a sua visão não deixe que o medo distorça a visão distorça a visão de quem Deus é na sua vida Deus está fazendo o seu encontro Ele está caminhando por cima das águas no meio da tempestade Ele está abrindo o seu encontro ô Senhor abra os olhos desse menino ô meu Deus abra os olhos daquele que não enxerga direito abra os olhos daquele que só enxerga o medo abra os olhos daquele que só enxerga a doença abra os olhos daquele que só enxerga a depressão abra os olhos abra os olhos eu ontem voltando de Cascavel recebi uma uma mensagem eu não sei quem lembra aqui eu não sei quem lembra que nós oramos há um tempo atrás aqui por um menino chamado Benjamin ele é filho de um pastor amigo meu estou puxando aqui umas fotos alguém lembra lembra um menino de 3 anos de idade que estava internado na UTI lá em Caruaru e completamente desencanado pelos médicos ele começou com uma meningite viral depois o padre foi evoluindo eu passei umas fotos estão aí as fotos olha como é que esse pai estava rodeado essa família estava rodeada por tudo que não prestava eu estou aqui com o meu telefone aqui para todos os diagnósticos que ele teve ali ó menino que tem uma democópsis hipocópsis convulsões falta de oxigenação do cérebro brusquenia cerebral dois choques céticos três transfusões sanguíneas hidrocefalia sacramento cerebral hipertensão craniana hipotensão craniana morte sepálida comprovada hipertrofia cardíaca sopro cardíaco lesão total terceiro nervo do olho direito infecção hospitalar duas vezes hipernatremia nunca falaria disso aqui ele está com morte cerebral comprovada aqui ele está com choque cético sem pressão arterial aí ó acordando já lesão grave em total percebe nervo óptico passa aí nervo óptico estava lesado totalmente começando a dar sinais estava lesado passa a próxima curava venciu todos os diários nós vai ter noite está tendo alta amanhã aí o capoteiro na semana passada já estava no apartamento só terminando a sessão de remédios que estava tomando termina amanhã e amanhã vai ter alta e você precisa decidir crer ainda que um exército se levante contra você um exército de vários diagnósticos de repente existem um monte de diagnóstico terrível no seu casamento um diagnóstico terrível na sua vida profissional um diagnóstico terrível na sua vida sentimental mas Deus pode transformar isso aí pensam abre os olhos esse pai aqui a gente orava pra ele e falava o pastor olha pra mim porque o seguinte inimigo está me mostrando uma coisa mas Deus está me mostrando outra então abre os olhos dele Senhor abre os olhos Deus Deus é um espírito de medo oprimido sim mas nem desvantagem nunca porque o exército maior está lutando por mim a minha história está nas mãos de Deus não está na mão do problema não está na mão do exército inimigo a minha história está nas mãos de Deus eu gosto quando Davi chega e ele vai levar os seus pais pra Moab o que ele era desse jeito de Moabita após Davi era Moabita e Davi estava sendo perseguido por Saul e ele ele está se contando numa cavel da preguiça de uma vez lá em São Paulo capítulo 22 e ele decidiu deixar os pais dele pra que o rei de Moab cuidasse dos pais dele e quando ele passava daquela situação de perseguição de Saul em relação a ele Saul queria matar daqui de qualquer jeito e Davi chega pro rei de Moab e fala o seguinte toma conta dos meus pais porque eu tenho que voltar pra caverna pra guardar o que Deus fará comigo veja bem ele estava percebido tanto por Saul e pelo exército de Saul mas ele não fala pro rei de Moab o seguinte deixa eu voltar porque eu não sei o que Saul fará comigo ele chega e fala eu preciso voltar porque eu vou aguardar o que Deus aleluia se eu for aguardar o que Deus fará comigo aguardar o que Deus que a vida fala dos pensamentos de Deus são pensamentos de vida não de morte pra te dar um futuro que você deseja há um futuro pra tua vida ainda que o exército de mim queira te mostrar não ainda que o exército de mim queira se focar pra você há um futuro aguardando com você há um futuro meu Deus do céu aleluia nós não estamos em desvantagem eu posso estar rodeado sim eu posso estar sendo intimidado sim eu posso estar sendo perseguido sim mas eu não sou de desvantagem tá pensando o que? tá pensando a coisa de desvantagem? há um exército maior que tá comigo há aqueles que estão com o rosto são maiores aqueles que estão com eles aleluia 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 não tem medo da glória de Deus aleluia ainda que o exército não tem um exército eu não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus ainda que um exército se levante contra mim e a Bíblia vai dizer também que está no sábado 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre como as montanhas estão em volta de Jerusalém assim o Senhor está ao redor do seu povo agora e para sempre amém vou repetir como as montanhas estão em volta de Jerusalém quem já foi de Jerusalém sabe Moisés maravilhosa daquele lugar montanhas assim como as montanhas cercam de Jerusalém o Senhor está em volta do seu povo o Senhor está em volta ao redor do seu povo hoje e para sempre no sábado 247 vai dizer o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os tem e que os tem e os protege do perigo o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os tem e os protege do perigo querido há um socorro vindo do céu por isso nós precisamos ter a visão correta a visão correta faz toda a diferença na nossa vida abra os nossos olhos Senhor abra os nossos olhos eu quero orar nessa hora com você Danilo me ajuda por favor é uma palavra curta é uma palavra simples mas ela é uma injeção de ânimo é uma injeção de ânimo para você que de repente está apavorado com o que você está vendo pelos seus olhos naturais apavorado com as notícias que tem chegado no teu quintal eu posso não ter a resposta para você hoje para o seu problema mas eu posso te falar algo que não fazia e uma delas é não tenha medo não pode pelo menos quero convidar você a pela fé nessa manhã ter a visão correta pedir para que o Senhor abra os teus olhos pedir para que o Senhor ah Senhor abra os olhos desse moço abra os olhos desse pai vamos ficar em pé abre os olhos desse empresário abre os olhos dessa mãe abre os olhos daquele que está em atenção abre os olhos abre os olhos abre os olhos começa a pedir o Senhor abre os meus olhos abre os meus olhos começa a pedir isso aí fala para que eu possa ter a visão correta eu quero ter a visão correta eu não quero apenas enxergar a crise enxergar a dor enxergar enxergar pela lente do medo não eu quero enxergar pelos teus olhos eu quero enxergar pela tua lente eu quero enxergar pela tua ótica eu quero enxergar que o Senhor enxerga pensa isso aí nessa manhã porque nós não andamos por vícios mas nós andamos por férias a palavra eu não ando pelo que os meus olhos carnais dizem eu ando porque aqui Deus me mostra eu ando baseado na fé eu não me guio por vício eu não me guio pelo que Ele diz pela fé começa a enxergar agora o exército que está à tua disposição pela fé há um exército que está culpado ao teu redor inimigo vai começar a fugir inimigo vai ficar cego ele vai começar a fugir abre os olhos Senhor abre os nossos olhos dessa manhã o medo tentou destruir a nossa fé o medo tentou destruir a nossa esperança o medo tentou distorcer a nossa visão mas nós queremos que há um exército à nossa disposição e pela fé nós podemos contemplar o livramento pela fé nós podemos contemplar a nossa família restaurada pela fé nós podemos contemplar a cura que veio do Senhor pela fé ainda que os meus olhos meus olhos enxergam a fonte secando pelos olhos da fé eu vejo panancial de águas vivas chorrando no teu trono meus olhos carnais podem enxergar a doença querendo destruir pela fé eu enxergo a cura meus olhos carnais tentam me mostrar que a minha família está indo embora está sendo desfeita mas pelos olhos da fé eu vejo meu casamento restaurado eu vejo a minha família reconstruída é isso que a fé nos faz mesmo oh Jesus abra os nossos olhos nessa manhã abra os nossos olhos nessa manhã abra os nossos olhos é orar para você e de repente está passando por essa situação de você está à beira do pânico de repente à beira do desespero você é um dominado pelo dedo insegurança em relação ao amanhã insegurança em relação ao fazer se você está vivendo um momento assim sai do seu lugar daqui à frente antes de nós participar do passeio do Senhor pode sair do seu lugar o nome de Jesus a Bíblia fala de um homem também que não sabia o que fazer chamado Josafá pode ir aqui para frente por favor Josafá também recebe uma notícia um dia dizendo o seguinte Josafá o negócio ficou estreito para você três exércitos se juntaram para vir contra você ele tinha um exército pequeno reino pequeno aí mandou notícia para ele engraçado o diabo tem sempre um mensageiro de um mantão o diabo tem um monte de boy à disposição dele para mandar notícia ruim olha só Josafá mandaram te avisar que estão vindo com força total contra você mandaram te avisar que vão acabar contigo diz a palavra que Josafá ficou com medo porque o medo ele fez se apresentar também só que ele começa a orar ele junto ao corpo ele começa a orar e a oração dele já revela que ele sabia quem Deus é quando você sabe quem Deus é você coloca em prática que ele vai na tentação e ele diz eu quero trazer memória como pode dar esperança ele começou a orar e falar assim ó Deus Deus nossos antepassados aí essa frase eu amo esse versículo quando ele fala tu governa sobre tudo e todos nas tuas mãos há força e poder e não há quem te possa resistir essa é a leção que Josafá começa a fazer mas ele encerra no versículo 12 dizendo o seguinte a oração ele encerra o seguinte ó Deus nós não sabemos o que fazer porém os nossos olhos se voltam para ti ah querido ter a visão correta no momento da luta faz toda a diferença de repente você não tem resposta aqui nem eu tenho resposta para você agora do que fazer no sentido de nós vamos te dizer do que não fazer não mande o teu medo não tenha medo não deixe o medo te confere e que os teus olhos se volte para o Senhor se volte para o Senhor e diz a Bíblia que Josafá não precisou pregar em nada ele simplesmente ele simplesmente pegar um pedá pegar em nada passar por cima e passar por cima vou passar por cima arrebentado passar por calma não ele disse o seguinte tem graças tem graças ao Senhor porque o seu amor porque o seu amor é bom porque o seu amor é bom e o seu amor é bom e o seu amor é bom para sempre esse foi o meu de ré eles saíram do deserto de Tepoa cantando tem graças ao Senhor porque ele é bom deserto não tinha nada e eles foram cantando e o inimigo foi se confundindo e o inimigo começou a botar contra ele e foi se matando o inimigo um ao outro e eles cantando tem graças ao Senhor até que eles chegavam a um lugar chamado Vale de Beraca que significa Vale da Benção quando eu tenho a visão correta eu posso estar no meio do deserto eu começo a louvar a Deus no meio do deserto enquanto eu louvo a Deus enquanto eu decido que a postura de adoração a Deus olhar pra Ele a adoração vai impulsiva por um bom vivo caminho até que eu chegue ao lugar da bênção que a Arca já está chegando a Arca é uma vida a Vale de Benção chegando a Vale de Benção chegando a Semorada dos Rados a Começa a adorar dentro do deserto o que é a Arca que é a Arca o Senhor abre os olhos nessa manhã abre os olhos nessa manhã abre os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui abre os olhos abre os olhos não vamos ser escravos do medo não vamos ser dominados pelo que eu vivo ah Senhor eu não sei me fazer em tantas áreas da minha vida mas eu decidi olhar para o Senhor eu decidi crer no Senhor eu decidi confiar na Tua Palavra eu decidi o que não fazer eu sei o que eu vou fazer eu não vou ficar referido pelo medo eu não vou ser paralisado pelo medo eu não vou ser dominado pelo medo de fracassar pelo medo de tentar eu não vou ser dominado por isso eu decidi crer eu escolhi crer no Senhor e aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo aquele que está conosco o exército o exército que está conosco é maior do que o que está Davi também sabia disso Senhor quando Davi chega para visitar os seus irmãos e eles estão odiados pelo exército que eles teus e Davi chega e fala e olha isso o quanto que se tem a visão correta quem é esse circunciso e pensa que ele é para se levantar contra os exércitos do Deus ali é interessante que só tinha um exército ali que era o exército na elfa só que ele fala os exércitos porque assim como ele ele sabia que tinha um exército que era invisível mas era real o inimigo só quer que saia do exército ah tadinho dele eles não viram o que estavam atrás eles não viram o poder sobrenatural por isso que Davi vai aparentemente sozinho mas quando você está em Deus você se torna a maioria você é mais Deus a maioria nós somos a maioria quando estamos em Deus nós não estamos em desvantagem quando estamos em Deus eu posso estar acertando sim mas em desvantagem nunca creia nessa palavra que a tua fé seja ativada nessa manhã viu recarregada nessa manhã maior é o que está em nós lembra disso? é maior você pode voltar para o seu lugar é mais um eu não só eu vou Obrigado.